Aqui é uma lixa 800, já é uma lixa 800 e já é um pouco gasta, eu vou usar na rotação 2 apenas, é bem sutil. Bem-vindo ao nosso vídeo pessoal, um vídeo muito simples e note que a gente está usando aqui a lixadeira rota orbital, tá bom? Tirando aquelas dúvidas que muita gente tem, mas eu tenho a rota orbital, dá para fazer o lixamento no efeito mármore? Dá sim, tá? Desde que você use lixas, essas de fazer acabamento em carros, essas lixas automotivas como a gente está usando. E a marca, não importa também, pode ser a marca que você tiver aí, vai dar muito certo. Ó, e se você é novo aqui no nosso canal, se inscreve, compartilha também o nosso vídeo. Uma ideia bem simples de você abrir o brilho no seu efeito mármore, usando lixas simples e usando também a lixadeira que você tem, mais a laminação. Fica muito legal, então confere até o final, compartilha, comenta para mim o que você está achando dos nossos vídeos aqui. Toda sexta-feira um vídeo novo, trazendo uma ideia para você. Aqui nós estamos ensinando a abrir brilho usando lixadeiras comum. Confere só até o final. Olha o brilho, que ela já dá somente com a lixa. Vou tirar essa e vou vir com a lixa 1200. Como é que você não meia? Você pode cortar essa mão aqui, você vai dar o apoio e sempre nos 45 graus. Pode fazer movimentos para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, sempre, para que toda a parte da desempenadeira pegue na sua peça. Comece devagar, não precisa colocar tanto peso. Na medida que você vai laminando, você já vai visivelmente percebendo o brilho. Quanto mais você laminando, quanto mais espelhamento você tem na sua peça. Vou laminando essa peça, essa parte, só para você perceber. Passe 10, 15 vezes ou mais, 20 vezes. Enfim, a quantidade que você achar que deve passar. Olha o espelho agora sendo aqui já. Limpe, tá? Porque a cada vez que você passa, ela vai criando aqui, alguma sujeirinha, algumas pedrinhas. Então a importância de você limpar a sua ferramenta. Olha como é que está isso aqui, olha o brilho. Você sabe que as cores vibrantes, elas acabam que aparecem mais do que o branco, né? Mas olha o brilho que está aqui no branco também, olha isso. Consegue perceber aí, né? Olha que show, tá? Então o que acontece? A partir deste momento aqui, você pode fazer duas coisas. Continuar laminando, que é o que eu vou fazer. Ou você pode passar uma cera que contém a carnaúba, tem uma cera inglesa no mercado aí, ou qualquer outra cera, tá? E que seja incolor. Passe bem sutilmente, depois você vem polindo. Pode usar de uma politriz ou até mesmo uma planela. Aqui nós queremos deixar nesse brilho, bem mais natural mesmo, tá? Então eu vou, mais uma vez, fazer uma vitrificação, tá? Tirando mais, puxando mais o brilho do produto. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 também a crescer porque todas as semanas a gente coloca sempre um vídeo legal para você aqui até a próxima Olha só como é que ficou resultado final e oi 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 E aí Se inscreva no canal.